Bom dia a Deus! Aleluia! Jovem dia! Jovem dia! Jovem dia! Jovem dia! Jovem dia! Mestre, o vento bala sobre o barco Mestre, estou à beira de um altar Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto, na pele do frio desse vento Chego, a pele não estás me vendo Mestre, o vento bala sobre o barco 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 Mestre, vem me ajudar Eu acredito que eu não vou não cagar Só me rispar, só me rispar, só me rispar Com todos os outros, só o favor Nós podemos descansar Se eu posso calmar Mestre, vem me ajudar Aleluia! 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 Descanse em Jesus! Descanse em Jesus! O tempo é dele! Aleluia! O pastor falou aqui nessa noite Satanás pula o muro e mina a nossa fé E rouba aquilo que nós temos Mas em Jesus nós podemos descansar Aleluia! Eu não meaneouslyjamos em ele Eu não meницу! O tempo é aquele que eu quero Eu não meço... Eu não meço Eu nunca meço